Na manhã desta sexta-feira, o Rio Branco fez o último treino antes do jogo válido pela quarta rodada da terceira fase da Bezinha. A equipe viaja e joga fora de casa contra o Catanduva em busca de recuperar os pontos perdidos no Desilvita na semana passada. O técnico Valmir Israel concedeu entrevista coletiva e falou sobre a importância do resultado. Como a gente não fez a lição de casa, a gente não fez uma partida consistente dentro daquilo que a gente se preparou, não tem outra alternativa a não ser buscar esses três pontos que a gente perdeu fora de casa. Então, eu acho que a equipe, quando ela está um pouco ameaçada, ela consegue se sobressair. Então, nessa expectativa, nessa esperança que a gente vai para lá também, tentando procurar errar o menos possível e ser mais assertivo, principalmente porque a gente não criou nesse jogo, a gente criou muito pouco. Tivemos aí, eu acho que umas duas oportunidades, então a gente precisa criar mais e eu tenho certeza que fora de casa a gente vai conseguir fazer um jogo um pouco mais consistente daquilo que a gente deixou de fazer dentro de casa. Então, não tem para onde correr, vamos ter que ir lá e buscar esses três pontos. O técnico ainda falou sobre a semana de trabalho, a volta de jogadores, mas não abriu sobre a escalação que deve mandar a campo. O time, a gente já tem em mente, as respostas foram positivas dos atletas que vieram de lesão, o caso do Otávio e do Nicolas. Então, a gente basicamente já tem a formação, a gente só vai fazer um complemento de bolas paradas, para que a gente possa também ter uma situação que nessa competição as bolas paradas surtem muito efeito quando bem preparadas. Então, é isso que a gente vai preparar, mas são dois jogadores importantes. A gente, obviamente, fica um pouco preocupado com a parte física deles, mas eu tenho certeza que vão corresponder no momento certo. O jogo acontece neste sábado, às quatro da tarde, e tem transmissão do YouTube pelo canal da Federação Paulista, o canal Futebol Paulista. João Victor Viana para a Rede Todo Dia.